Música Olha lá, ó, cabeça dançando, ó, ó, só é pá de pá Sim senhora, sim senhor, muito bem, tudo bem com você? Assim como eu, pessoa comum, filha de Deus, então vamos nessa, vibrações positivas O canal elétrico está no ar, comigo, comigo, daqui a pouquinho Nós vamos ter a banda Samba Prime, ao vivaço, botando todo mundo pra dançar E a gente também já sabe, né galera? Hoje aqui no seu programa tem a matéria maravilhosa, garoto e garota forró siri Vamos ter uma matéria com a gincana do Colégio Master E vamos ter os vídeos engraçados e a promoção Você que quer ganhar o seu ingresso com acompanhante da área, a melhor área, a área executiva Do Arraiá do Aviões, dia 3 de junho Fica ligado aqui no programa, que eu ainda vou levar você pra conhecer o Xande, cantor do Aviões A partir de agora, com todas as vibrações positivas Botando todo mundo pra dançar Com a alegria do meu povo Alegria do meu povo querido Viva o sábado Viva a audiência do canal elétrico Viva a TV Atalaia Viva 42 anos da TV Atalaia Com vocês, Samba Prime Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe o que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar E essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar E essa barra quer gostar de você E joga, vai! É no eleto Joga uma massa Isso é Samba Prime Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Pro motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar E essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar E essa barra quer gostar de você E essa barra quer gostar de você Samba Prime Rapaz Samba Prime não veio pra brincadeira não Meu, boa tarde Sejam bem-vindos Logo depois do almoço assim, hein? Tudo preparado? Tudo preparado Me conte aí Apresente aí Essa família maravilhosa Bom Você é o meu brother Jussinho Andrade Aqui no sax Matheus Silva Aqui também Matheus Otaviano O intruso Cadê o intruso? Aí Todo mundo apontando o dedo pro intruso É no baixo, né? No baixo Paulinho Sengueira Paulinho Sengueira Isso Porque aí todo mundo A família, né? Isso, isso São primos e irmãos aí Primos e irmãos Só não, só não Só não Paulinho Sengueira Só não Paulinho Sengueira Isso Joel Sandrade da bateria Grande meu brother Fica em pé aí meu brother Aí, seja bem-vindo No cavaco Igor Nascimento Beleza No rebolo Júnior Santos Ótimo No surdo Tomás Santos E no pandeiro Rafael Santos Vai esquecer alguém da família, viu? Não, não, não Vai esquecer o nome de alguém da família Que dá um problema E ainda faltou ainda a cantora, né? Ciane Silva É, que a cantora trabalha lá no São Lucas No São Lucas E no Pão de Rio Isso E tem meu irmão também Um grande abraço pra ela Mais um Andrade Amanhã tem feijoada Isso, tem feijoada É a primeira Feijo Samba Isso Com Samba Prime E tem outra dupla também Tâmara e Luan Tâmara e Luan amanhã Isso Amanhã Vai ser amanhã na Assumise Começa meu dia Assumise É uma realização da Simuzep Que é a associação das mulheres Da segurança pública Da segurança pública, né? Da polícia militar, né? Isso E da segurança pública Então mulher aqui tem vez Tem vez Quando elas ligaram De prioridade no programa São as mulheres Verdade Apesar que nós temos Uma banda formada por homens E tem uma cantora Tem uma cantora Que tá trabalhando Daqui a pouco a gente volta, viu? Valeu Eu vou falar agora da MDA Olha, atenção senhoras E senhores construtores Em sua obra não pode faltar Uma empresa que dará qualidade Em suas instalações elétricas E hidráulicas Seja ela residencial, industrial Ou comercial Estou falando da MDA Instalações Empresa especializada Instalações e montagens elétricas Hidráulicas Gás e incêndio Empresa de responsabilidade Com a natureza e o desenvolvimento humano MDA é sinônimo de qualidade Se tem MDA Pode confiar, viu? E vocês já estão participando Da promoção do aviões? Aviões do forró? Arraiá do aviões? Claro Gente, tá brincadeira A promoção pro show Você quer conhecer o Xande Na sua nova fase Carreira solo Cantando junto com a banda Aviões? Mande o vídeo agora Cantando uma música O mais criativo Ganha a chance de curtir o show Na área executiva E ainda vai conhecer Xande, um cantor Meu Deus do céu Eu vou levar você no camarim Você com direito a acompanhante Mande agora o seu vídeo Você já sabe a piada do papagaio? Eu sei uma Qual é que você sabe? Pega o microfone Vem pra cá pra frente Eu sei uma do papagaio O programa tem o momento elétrico Eu sei uma do papagaio Piada elétrica, conte aí O papagaio chegou Ontem tava no galinheiro, né? Aí o galo chegou e disse Mas papagaio, você ontem tava aí De bota Ou tava conversando com as galinhas E tal No galinheiro e tudo E hoje você tá aí De sapato alto De brinco Batom O que foi que houve? Cansei de dar o pé Cansei de dar o pé Você quer contar alguma piada? Quer contar alguma piada? Você cansou de voar? Você quer contar alguma piada? Quer contar alguma piada? Nunca vá na onda dos outros Viu? Papagaio tava dentro do avião E ele sentou naquela potrola Do corredor Chegou o rapaz Estou de tela Você dá licença Que o meu assento É o da janelinha? Papagaio com as perninhas Com a mãozinha aqui Passe por cima Cada um, meu amigo Chegou Porque ele chegou antes O cara, com licença Deu um pulo Sentou O cara disse Quem são seus passageiros? Vamos ver seus avisos Luminados Apertaram o cinto de segurança O papagaio Quer apertar nada O que, meu irmão? Vamos embora, rapaz Todo mundo olhando Rapaz, papagaio brabo Quando já tava lá em cima Aí o cara, rapaz Disse Comissário de bordo Pode fazer o serviço A mulher chegou Papagaio Um água Um suco Um refrigerante Ele fez Minha filha Eu quero uísque Doze anos Aí A mulher se tremendo toda Deu Rapaz, me dê uma dose também Pra quê? Não pode não Sai do papagaio O cara perguntou Papagaio Eu trato todo mundo Com educação E só você consegue as coisas Ele Mulher nasceu pra sofrer Mulher nasceu pra sofrer Não fale assim não Fale brabo O avião lá em cima O cara não conversou Oi, no bolso Colar, meu irmão Traga meu uísque Não teve conversa O avião lá em cima Vieram os dois seguranças Pegou o papagaio Pegou o cara Abriu a porta de emergência E jogaram os dois Quando os dois Estavam caindo do avião O papagaio disse Bicho Pra você que não sabe voar Você jogou pesado, viu? Então, meu amigo Nunca vá Nunca vá Na onda dos outros Por isso que eu vou chamar agora Com vocês Samba Prime Olha só você Depois de me perder Veja só você E pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfeito o meu amor E pena E pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão E é tarde demais Que pena Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Amor Vai Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se para Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão E é tarde demais Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Que pena Parabéns Que grata Surpresa A gente tem um sabadão Canal elétrico em novo horário E a gente poder curtir assim Samba Prime Parabéns Bom demais Amanhã tem feijoada Amanhã tem feijoada Todo mundo convidado E ele que chegou atrasado Por favor Chame ele que chegou atrasado Pode entrar Pode entrar Pode entrar Chegou Chegou atrasado por quê? Motoboy atrasou Vá atrás do seu motoboy Vamos agora Olha o Rodrigo acabou de chegar Porque o Rodrigo Estava fazendo a edição Dessa grande matéria Que nós vamos passar Acho que vamos passar Daqui a pouquinho Uma matéria do garoto E garota Forró Serio Eu vou falar Logo depois da Maratá Que chegou a hora Mais deliciosa do programa Logo depois da Maratá No oferecimento da Maratá Nós vamos chamar a matéria Garoto E garota Forró Serio Meu Deus do céu Tá bom demais Lembrando a vocês Que em junho Nós vamos estar Lá com a TV Atalaia Nossos 42 anos Nós vamos estar Com a transmissão ao vivo Da festa dos caminhoneiros Em Itabaiana Alô meu povo de Itabaiana Aquele abraço A Maratá Não é fábrica apenas de café Pelo contrário Existe uma diversidade inova Forme de produtos Do a chocolatada a pimenta Do adoçante a ketchup Do macarrão a chás Mingau caldo e tempero Para conhecer mais Dos produtos da Maratá É só acessar o site www.maratá.com.br De novo Mais uma vez www.maratá.com.br A Maratá é melhor no café No lanche No almoço E no jantar Maratá é o melhor que há Acesse agora o site E fique por dentro Atenção senhoras e senhores Vem pra cá Rodrigo Pega aqui seu microfone Nós estamos com o programa Canal Elétrico Com essa grande audiência Graças ao bom e maravilhoso Deus Graças a toda a TV Atalaia É nosso muito obrigado E são 42 anos Dessa emissora TV digital Primeira TV digital Pra todo o estado do Sergipe Verdade Matéria garoto e garota Forró Siri Foi bacana Foi muito bacana Você foi muito bem recebido Muito bem recebido Todo mundo lhe tratou bem Todo mundo prefeito Agradeceu o prefeito Padre Rinaldo Também meu amigo Betinho Betinho do Socorro Chicão também Toda a galera Toda a galera A secretária também Nosso brother do Sergipe Em ação também estava lá Foi também Fiz a entrevista com Cléberto Santos Mandar um abração pra ele Cléberto Santos Aquele abraço Foi jurado Foi jurado Foi jurado Muita mulher bonita Muita mulher bonita E foi Foi acirrado Muita mulher bonita Muita mulher bonita Muito homem musculoso É Aí eu dou Muita mulher bonita Muita mulher bonita Vamos conferir Vamos lá Então com vocês A partir de agora O garoto E a garota Forró Siri Joga a matéria A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro Realizou mais uma vez O concurso Garota e Garoto Forró Siri É E as torcidas estão animadas E você vai conferir Tudo agora Vem comigo Bate, 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 bate coração Dentro desse velho peito Você já está acostumado A ser maltratado E a não ter direitos Bate, bate, bate coração Então ligue Deixe quem quiser falar Concurso Garota e Garoto Forró Siri E olha só quem está com a gente Aqui também Ele que vai ser jurado Nosso amigo Cleverton E aí Cleverton Como é essa noite maravilhosa Vai ser jurado também Eleger a Garota e o Garoto Eu sou muito feliz Pelo convite E feliz por encontrar você aqui No canal elétrico Cobrir os melhores eventos Do Sergipe E aquela cabeça Beijão Cabeça Vibrações Você tiver sempre E é isso aí Você jurado Do concurso Garoto e Garota Forró Siri Sou muito feliz E vamos ver daqui a pouquinho O que vai ser o grande vencedor Dessa grande festa Que já é tradição Aqui em Socorro O que é o que se leva Dessa vida Coração É o amor Que a gente tem pra dar Oi, tum, tum Bate coração Oi, tum Coração Pode bater Oi, tum, tum, tum Bate coração Que amor Que amor Como muito prazer Agora eu estou ao lado Da secretária de assistente social Carminha Carminha é uma noite Maravilhosa como essa Vai eleger A Garota e o Garoto Forró Siri De 2017 Sim, sim Muito bonito A iniciativa dos meus colegas Secretário de Cultura E o secretário de Esporte O Natan e o Chicão Valorizando a juventude Aqui do Nossa Senhora do Socorro Também a nossa grande festa São Pedro Que é o Forró Siri Oi, tum, tum Bate coração Oi, tum Coração Pode bater Oi, tum, tum, tum Bate coração Que amor Que amor Como muito prazer Estou ao lado do secretário de cultura Natan Reis Natan, mais um concurso maravilhoso Garota e Garota Forró Siri E a festa tá linda Parabéns Muito bom A presença de vocês aqui do Canal Elétrico Parabéns Nós estamos com inovação Começando o Forró Siri Com a maior festividade Que é realizar um concurso como esse Que vocês estão vendo aí Maior sucesso Dando oportunidade aos jovens De participar De participar Nós estamos trazendo No começo desse concurso O resgate Não só da autoestima do jovem Mas da história do nosso povo As águas já deságua Na verdade é um esquenta do Forró Siri Já é uma grande festa Já é tradição Onde tem o objetivo De escolher O casal Que vai representar o Forró Siri Fazendo toda a divulgação Da programação E esse ano o nível Tá muito, muito excelente Tá muito disputado Os jurados vão ter um grande trabalho Porque Socorro é um lugar Que tem muita gente bonita Tem muito talento E vai ser sucesso Esse ano o Forró Siri Com bandas nacionais E bandas locais Com certeza será um grande sucesso Eu estou ao lado da Miss Sergipe Bárbara Monique Ela que está sendo jurada Também aqui do concurso Garota e Garota Forró Siri Já tem um favorito aí? Ainda não A competição tá bastante acirrada Estão representando muito bem E a festa tá linda, né? Tá linda, tem dúvidas Tá muito linda Ao lado do secretário de Esporte e Lazer Chicão Chicão, mais uma festa maravilhosa, né? Isso, é um evento bem bacana Que a gente vem dando continuidade Uma parceria entre a Secretaria de Cultura E a Secretaria de Esporte e Lazer Uma realização da Prefeitura de Socorro Que vem isso Vem valorizar a nossa juventude Vem promover essa oportunidade Escolher o casal Que irá fazer toda a publicidade Do maior São Pedro do país Que é o Forró Siri Eu estou ao lado do Prefeito Padre Rinaldo Mais uma festa maravilhosa Mais um Garota e Garota Forró Siri, né? É verdade É um grande evento Onde estamos nos preparando Para o maior evento do nosso município Que é o Forró Siri E hoje vamos ter essa eleição Do Garota e Garota do Forró Siri Eu vejo que o senhor gosta de acompanhar também É importante, né? Porque deve motivar a comunidade Para estar envolvida nesse projeto tão bonito Do nosso Forró Socorro E eu estou sabendo aí que vem um grande Forró Siri, né? O grande São Pedro também aqui do Socorro É, nós estamos buscando parceria Para que a gente possa fazer um Forró Siri Voltado para a família E possa cada vez mais ele crescer no nosso município Um evento como esse é muito importante Muito bom Porque convida a todos Virem para o Forró Siri É verdade É um início De uma trajetória de trabalho Onde o Forró Siri Vai ser A conclusão desse trabalho todo, né? Então parabéns pelo trabalho E parabéns pela iniciativa Eu que agradeço a vocês Por essa entrevista Por esse momento tão especial aqui No nosso município Muito obrigado mesmo Hoje estou ao lado dos ganhadores Garota e garoto Forró Siri, né? A Jennifer que arrasou Toda vestida de São João Com certeza E carisma você ter demais Fiquei surpresa Vem vestida de Maria Bonita Para representar a força feminina E agradecer também a Deus Em primeiro lugar E a todos, né? Sempre, sempre Primeiramente a Deus A minha família Os meus amigos Por me apoiar E eu estou É uma emoção inenarrada Estou muito emocionado Eu pedi muito a Deus Esse prêmio Eu passei noites em Claro Pedindo muito a Deus Eu me desfossei muito Anteriormente Teve o concurso Garoto Web Daqui do Forró Siri E eu passei noites em Claro Pedindo a todos os meus amigos De todos os estados Para que eles me ajudassem Me dessem uma força Curtindo as minhas fotos E eu vim para esse concurso Eu não vim para perder Eu vim para ganhar Eu vim com muita fé em Deus E eu gostaria de citar um versículo Que me acompanha Um versículo da Bíblia Que me acompanha Uns confiam em carros Outros em cavalos Nós, porém, faremos menção do Senhor Uns encurvam-se e caem Mas nós permanecemos de pé Como vocês puderam acompanhar Tudo o que rolou aqui No concurso Garoto e Garota Forró Siri É o Gabriel e a Jennifer Foram os ganhadores Desse concurso maravilhoso Eu vou ficando por aqui É com você, cabeça As palmas para a matéria Parabéns Parabéns ao Garoto E Garota Forró Siri Que Deus abençoe a todos vocês Que estejam aí Sabendo representar A altura Este grande evento Que vem engrandecer Os nossos festejos juninos Parabéns A Prefeitura de Socorro Tá bom? O Prefeito Hinaldo E o Vice-Prefeito Betinho Eu vou falar agora Claro Eu vou falar agora Sobre o aplicativo Disque Denúncia Tá bom? O Disque Denúncia Sergipe Este aplicativo Da Secretaria de Segurança Pública Que auxilia na busca Por criminosos Através da sua denúncia Através dele Você denuncia um crime Ou local de um crime De forma totalmente sigilosa Exatamente Ninguém precisa saber O passo a passo Para você fazer a sua denúncia É simples Baixe o aplicativo No seu celular Com o sistema Android Gratuitamente Faça o seu cadastro E pronto Você já pode fazer a sua denúncia Em breve O aplicativo Estará disponível também Para iPhones Junto com a denúncia Você pode mandar fotos E vídeos Além de adicionar um mapa Para auxiliar a polícia Na solução Da sua denúncia Faça a sua denúncia Agora Ficou ainda mais fácil Seguro E rápido Utilize o aplicativo Do Disque Denúncia E vamos denunciar Galera Não deixe o crime impune Vamos denunciar Porque o governo de Zegipe Está fazendo a sua parte Está fazendo o trabalho E a gente tem que também Fazer o nosso papel De cidadão Vamos denunciar É totalmente sigiloso Ninguém vai lhe cabotar Ninguém vai dizer Que foi você Que denunciou E a gente vai estar tirando Mais um bandido Das ruas Mais um marginal Das ruas Porque É pau No lobo Como é que diz Minha amibareta É pau No lobo Certo Vamos agora Vamos Vamos para o intervalo Comercial Nós ainda Olha Vamos Nós voltamos com o programa Ainda tem muita coisa boa No programa hoje Que a gente tem os vídeos engraçados Tem a gincana do Colégio de Marcha E tem a galera dançando Porque o nosso DJ Malatai Mary Jane Bota todo mundo Para dançar Sabe o som DJ Que tudo acontece Que tudo acontece Paz F pump F pump F admissions F F F F F kers F